O Botafogo não está acostumado com isso, ter jogador em seleção, fazendo o gol, então ele fica feliz, bate um saudosismo, é uma coisa do tempo do Garrincha, mas não é nada bom, é péssimo, a tendência é o Igor Jesus começar o próximo jogo, o Luzernick fez o gol, de repente começa o próximo jogo, vai que joga 90 minutos, é ruim, a realidade é essa, o Botafogo deveria estar ignorando a seleção, torcendo para os jogadores ficarem guardadinhos do banco, não entrarem no jogo e jogarem pelo Botafogo, é um pensamento pragmático, mas é assim que funciona, não estamos mais nos tempos do Garrincha, agora é outra situação, é outro calendário, é outro futebol, é tudo bem diferente, mas enfim, e também até ontem teve um vídeo meu que eu estou viralizando, evidentemente os canalhas tiram do contexto, estava no outro programa e o apresentador estava empolgado porque há jogadores que atuam no Brasil, gente, são jogadores que atuam no Brasil porque tem uma SAF que contrata jogadores, o Luiz Henrique jogaria no Brasil se não fosse a SAF do Botafogo, o investidor, claro que não, então não dá para ficar também criando uma fantasia como se, ah, o futebol brasileiro, jogadores daqui, não, não é jogador daqui, é jogador de fora que está aqui porque o clube contratou, porque tem um investimento particular, digamos assim, de quem comprou o futebol do clube, é diferente você ter jogadores que estão aqui, que foram contratados em outro contexto, essa que é verdade, a SAF, ela cria um mundo fantasioso, e aí o Botafogo tem jogadores que são jogadores de nível europeu, o que até eu questiono muito essa questão do scout, o Luiz Henrique é scout, o Igor Jesus eu concordo, o Luiz Henrique não, o jogador até meio óbvio, né, estava jogando na Espanha, na primeira divisão, no time lá de Sevilla, no Real Betis, enfim. Ô, âncora, fazendo um momento, há uma anáquia aqui, uma pergunta para todo mundo que está nos vendo, são duas perguntas, todo mundo lembrou, o Juca lembrou, muita gente está lembrando, que o Botafogo fez sucesso e teve gol botafoguense nesse mesmo estádio, em 62, anos, anos atrás. O Botafogo tinha mais um integrante da delegação brasileira, além desses jogadores aí, e mais, a segunda pergunta, e quem tinha um integrante na delegação brasileira, era o Bangu, tinha dois jogadores, um jogando e outro, o que que fazia? Zózimo jogava, o Paulo Amaral era do Botafogo, era o preparador físico da seleção, e você disse que tinha um cartola botafoguense? Castor de Andrade, era um banguense? Não, tinha um banguense, um banguense da delegação. Doutor Castor? Não, castor dessa altura não, 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 não. Era criança. Não andava ainda. Não, era um bebê. Era uma coisa dos velhos tempos de futebol, era o Aristides, que era sapateiro da seleção. Naquela época ele levava um sapateiro, e para não ficar só com um sapateiro, para tirar aquela coisa, como é que é da chuteira, ou da trava, né? Ele era cozinheiro também da delegação, Aristides. Era o cozinheiro e sapateiro da seleção, maravilhoso. O do nosso tempo tirou o Josimar, né, cara? Josimar, Copa de 86. Exatamente, Copa de 86. O Juca, o Corinthians falou que vai exercer o direito de contratar, de comprar o Hugo Souza. Sim. Faz bem, mas só que o Flamengo falou assim, opa, 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 queremos garantias, não é bem assim não, cadê o din-din? Eu tenho também um amigo rubro-negro, lá no Rio, jornalistas, que me perguntou isso. Escuta, o Corinthians comprou o Hugo Souza? Eu falei, comprou. Ele disse, pagou, são outros 500. Literalmente. Entre comprar e pagar, no Corinthians vai uma baita diferença. Então, o Corinthians está exercendo o seu direito de compra dos direitos federativos de Hugo Souza. Agora, o Flamengo, obviamente, tem que exigir todas as garantias que puder. O Corinthians aceitará todas as garantias que o Flamengo exigir. Vai cumprir alguma delas? Provavelmente não. Porque tem sido essa a prática do Corinthians. Não estou fazendo aqui nenhum exercício maldoso de futurologia. Estou dizendo, tem sido essa a prática do Corinthians. Pergunte ao Cuiabá. Aliás, parece que o Atlético Mineiro também não pagou o Davidson. Exatamente. É uma coisa impressionante, né? É uma coisa impressionante. Coitado do Cuiabá. Porque o Davidson é outro que colabora para manter o Cuiabá numa má situação na tabela. É mais um caso de doping financeiro. Mas, enfim, essa é a questão. E aí? E não paga? Bom, não paga, mas o Hugo está jogando no Corinthians. E aí, eventualmente, o Flamengo vai à FIFA. Ou então se acertam politicamente, que afinal, dois clubes com as duas maiores torcidas do país. Uma mão lava a outra, não sei. O Brás. O que faz o Brás. Isso tudo. O que é tão amigo. Depois deixa de ser. É isso. O Corinthians garantirá ao Flamengo que não tem nenhum problema em pagar parcelado como está combinado. Pagará? Se eu tiver que apostar, aposto que não. Quem sabe o Corinthians me surpreenda. E no caso do Hugo, e no caso do Flamengo, o Corinthians pague. Mas o Corinthians não tem pagado ninguém. Ou pago ninguém. Maru, está certo o Flamengo? Opa, mostra a grana aí. Senão ia ser uma pergunta. A outra é... Eu tenho que explicar isso aí. O que acontece? O Corinthians pode pagar parcelado? Sim, desde que o Flamengo aceite as garantias apresentadas pelo Corinthians. O Corinthians apresentou as garantias de uma empresa, né? A qual teria que pagar valores ao Corinthians. A mesma que apresentou no episódio Mateuzinho. É como se fosse um fiador. Só que o Mateuzinho não foi pago. Ou seja, esse fiador, o Flamengo, entre aspas, o Flamengo não aceita. Essa é a informação que eu apurei junto ao Flamengo. O Flamengo quer uma garantia bancária, por exemplo. Uma garantia de um banco, de um grande banco. O tal banco, aí o Flamengo aceita. O Corinthians conseguirá essa garantia? Se conseguir, ok. Caso contrário, tem duas opções. Paga à vista 800 mil euros ou paga 500 mil reais de multa. A terceira multa seria para que ele jogue dia 20. É simples assim. Aí tem muita gente fazendo confusão. Não, paga depois. Sim, desde que o Flamengo aceite as garantias. Lembrem que houve a cláusula anti-calote, quando foi feita a negociação, do Mateuzinho, do Hugo. A mesma coisa tem lá no caso do Cuiabá. No momento que o Cuiabá atrasou a parcela, todas as subsequentes venceram. O Mateuzinho é a mesma coisa. O Mateuzinho, pelas estimativas do Flamengo, imagina que se o Cuiabá pagar no ano que vem, digamos, no começo do ano que vem, um exemplo, ele vai custar uns 500 mil euros a mais do que custaria originalmente, por conta das multas e tudo mais. Então, é isso. É isso. O Cuiabá vai ter o Hugo, com certeza vai, pagando 500 mil ou apresentando uma garantia bancária que o Flamengo aceite. Se não apresentar, o Flamengo falar, não, essa garantia eu não aceito, então vocês têm que pagar à vista. Não, à vista não tem 800 mil euros. Então, paga 500 mil, ele joga, mas adiante faz um outro tipo de acordo. Lamento você, normalmente é um cara bem informado, mas no caso você está muito mal informado. O Corinthians já apresentou uma garantia bancária para o Flamengo do Banco Nacional. O Banco Nacional de Minas Gerais, o Banco Nacional de Minas Gerais. Da família para ganhar é difícil. Mas esse ponto é importante. A garantia apresentada foi a mesma do Mateuzinho e não pagou o Mateuzinho. É a vida de quem não tem crédito, né? Quem não tem crédito é isso aí. Exatamente. Se fosse o Palmeiras que precisasse apresentar uma garantia bancária, o Palmeiras conseguiria. Não precisa nem ser da dona da empresa, da presidente, não. No caso da Leila. Não, o Palmeiras teria que ter crédito. É isso, simples assim. Aí fica um pandemônio. Não, pagou, não pagou. Cara, é isso. Se não apresentar, o Flamengo fala, não. Mas vai jogar? Claro que vai jogar. Se precisa, o Corinthians vai pagar 500 mil, 500 mil. Eu acho que o Corinthians consegue para pagar. Nem que tire da renda, tire de algum lugar. Tem o patrocinador também aí que banca qualquer coisa, segundo dizem. Está tudo certo. Pois é. Não, não, maravilha. O patrocinador de banca está com qualquer coisa, Danilo, hoje, dia 11, ele não vai poder mais estampar o seu nome na camisa do Corinthians, a Esportes da Sorte, por determinação do governo. Só no Rio de Janeiro. Mas aí, o que vai acontecer? Essa história, para mim, está, assim, como tudo, nos últimos tempos de Corinthians, está muito mal contada. Porque, ah não, conseguiu uma autorização para atuar no Rio de Janeiro, aí depois de um tempo, não, mas não vale em âmbito federal. Aí aparece na lista da Fazenda depois. Ah, mas agora pode atuar no Rio de Janeiro com autorização. São, mas o Corinthians, aí quando o Corinthians for jogar no Rio de Janeiro, pode estampar. Quando não for, não vai. O certo é, o Corinthians deveria correr e achar outro patrocinador. Porque não dá para você ficar vivendo até dezembro, que é o prazo agora para essa nova questão das bets, com essa questão. Não tem o menor cabimento o Corinthians, um time desse tamanho, viver um problema desse. É um negócio, é uma vergonha, gente. Pelo amor de Deus, a gente fala que é de novo a mesma questão. Duas vezes seguidas. O Corinthians assumiu o risco com o Memphis, já sabendo da investigação, já sabendo que corria o risco de esportes da sorte não estar regularizado. Agora conseguiu pela Loterge. Ah, pode aparecer no Rio de Janeiro. É um negócio surreal, gente. Danilo, Danilo, quem sabe o Corinthians consiga a Pixbet para patrocinar agora? É o próximo passo. É, a melhor piada de todas é a seguinte, não, mas o Corinthians está tranquilo em relação a esportes da sorte, porque está no contrato que se romper, a esportes da sorte vai pagar 100 milhões de reais para o Corinthians. Vai pagar como, Luciano Dão? Exato. Eu falei, até fiz uma matéria recentemente, eu falei com um advogado especialista, o Gustavo Nadalinho, ele até explicou, ele falou, gente, se o Corinthians for processar a esportes da sorte e o CNPJ não tiver patrimônio, adeus, tchau. Isso aí são anos e anos para você conseguir pegar esse dinheiro. É uma maravilha. O Anderson Silva manda a seguinte mensagem aqui, o Flamengo exigiu uma cláusula, olha que maldade, hein, que obriga o Hugo a sair jogando com os pés no jogo de volta. O Anderson Silva foi que inventou o faraó, tá? Eu não esqueço, viu, Anderson Silva? É ele, é ele, é ele. É o Andrade e o Hugo Tegrante no programa. É ele e o Fernando. O Flamengo avaliou mal ou era isso mesmo, com relação ao Hugo Souza, rapidamente? Eu acho que, eu acho o seguinte, a gente não pode esquecer a trajetória do jogador. O Hugo Souza falhou inúmeras, incontáveis vezes no Flamengo, quando o Paulo Souza era técnico e até insistia em escalá-lo. E em Portugal não se destacou, tanto que ele não chamou a atenção de nenhum clube maior, né, nem para o Braga ele foi, muito menos para Sporting, Porto, Benfica, muito menos de times de outros países da Europa. Mas eu acho que, por ser um goleiro ainda novo, que agora parece muito mais concentrado, muito mais dedicado, não sei se ele estava deslumbrado naquela época, sei lá o que aconteceu com ele, mas enfim, a multa é muito baixa. Acho que emprestar era necessário. Ele não ia jogar mais no Flamengo, ele não ia ter nem tranquilidade para jogar. Então, se der pegar no pé, ele estava com o filme queimado. Então, ali para o Corinthians, ok, mas a multa é muito baixa. Mesmo sendo baixo, o Corinthians não consegue pagar, né? Pois é. Arnaldo, a gente está chegando ao fim, realmente, daqui a pouco o jogo vai entregar o Ratão e o Gatão, mas sem antes falar do São Paulo, que teve um pacto, reunião, reunião nas portas fechadas, Casares com o Zubeldia, fica ou não fica, pacto para ir para o Libertadores ano que vem, cintos apertados, Alisson correndo no campo, enfim, muita coisa. Muita coisa na quinta-feira. Essas reuniões aí para esse que se chama de pacto, né? Para os nove jogos restantes para tentar a vaga na Libertadores. O São Paulo, nessas reuniões, não tratou de 2025, quando ele espera ter crédito, essa palavra que o Mauro disse, para poder ser mais competitivo a médio prazo. O São Paulo está fazendo, é bom a gente deixar claro, um movimento na contramão dos demais clubes brasileiros nesse momento. Enquanto quase todos vão despejar uma dinheirama de novo, na próxima janela o São Paulo vai reduzir o seu investimento. É bom o torcedor ter isso na cabeça, acho que é uma medida necessária nesse momento, mas é bom o torcedor ter isso na cabeça. E eu imagino que a única forma de você ser competitivo nessa condição é você manter a maioria dos seus jogadores atuais e a comissão técnica. Se você começar tudo de novo, sem dinheiro para grandes reforços, acho que você anda para trás. Então, essa é a situação, mas ela não foi colocada nessa quinta-feira, nessas reuniões. Ninguém falou sobre 2025. Todo mundo se concentrou nessa espécie de pacto pela Libertadores. Juca, entregue o ratão e o gatão, por favor. Olha, o gatão de ouro é evidentemente para a dupla botafoguense, Igor Jesus e Luiz Henrique. O ratão de bronze, o ratão de bronze eu vou entregar para esse cidadão que se diz empresário, que é apenas humilhante, o William Rogato, que foi ali na CPI das apostas e fez em português mais ou menos o que já havia o John Dexter feito em inglês. Paulo, uma porção de coisa, não apresentou prova alguma o que nós sabemos, que ele fez manipulação de resultado lá em Brasil.